Imagina que você termina de fazer a instalação, a formatação em um notebook de cliente e de repente você fecha ele para suspender um pouco e quando você abre ele, veja o que acontece. Simplesmente isso. Dá um pau na tela, dá um problema, como se fosse um problema de placa de vídeo da BGA. Consegue ver? Olha só o problema que ocorreu e nada adianta para fazer ele voltar a funcionar. Olha só, eu posso baixar ele várias vezes. E ele continua com esse problema. Então se eu forço o desligamento dele, se você não sabe manter pressionado o botão Power do notebook ou de um computador por 5 segundos, ele desliga diretamente. E aí se eu volto a ligar ele, observe que ele volta a funcionar normal. E aí, será que eu danifiquei o notebook do cliente na hora que eu estava trocando o HD? Porque na verdade eu fiz uma troca do HD para o SSD logo após fazer a instalação do Windows. Simplesmente aconteceu isso. Antes de você fazer uma troca de um componente no notebook de cliente, eu vou recomendar você abaixar o SH Oficina, colocar um termo de garantia, um termo na verdade de responsabilidade, no qual o cliente vai assinar, ficando consciente de que algum problema pode ocorrer nessa manutenção do notebook. Sabe por quê? Se ocorrer um problema, for uma coincidência do notebook estar dando problema e você trocar o SSD e simplesmente acabou de danificar alguma coisa dentro do notebook, você vai ter que dar um outro notebook para o cliente. Você vai ter problema talvez com o Procon se você não devolver. Para isso, é muito bom que você coloque um detalhe na sua ordem de serviço e faça o cliente assinar. Se você não sabe o que colocar para o cliente assumir essa responsabilidade, na descrição do vídeo eu vou deixar para você esse termo para que você possa simplesmente copiar e colar ele. Baixe o SH Oficina aí para você utilizar. Bom, uma vez que você está com o notebook conectado na internet, pode ser o Wi-Fi ou direto pelo cabo, você vai vir aqui no botão iniciar, vai clicar com o botão direito do mouse em cima dele, vai vir em gerenciador de dispositivo, você vem aqui em adaptadores de vídeo, clica na setinha, clica com o botão direito aqui no modelo da placa de vídeo sua e clica em atualizar driver. Vamos clicar em pesquisar automaticamente para ver se esse driver tem atualizado diretamente no site, no banco de dados da Microsoft. Ele localizou um driver mais novo e está baixando. Vamos ver se isso será a correção desse bug, desse problema que está ocorrendo. Como você pode observar, ele acaba piscando a tela, isso é um processo de instalação. Ele ainda está fazendo a instalação do driver no Windows. Bom, ele falou que fez a instalação do driver com êxito, você pode ver que não foi com êxito, deixou a tela toda amarelada. Eu vou clicar aqui no botão fechar e vou reiniciar o Windows. Quem sabe na reinicialização, ele acabe fazendo a atualização para o driver novo e volte a funcionar normal. Vamos lá. Olha só, como você pode ver, o driver que vem do pacote do Windows, do pack do Windows, não foi um driver bom para a placa de vídeo, isso não quer dizer que danificou. O que eu vou fazer agora é pegar o modelo desse notebook da Samsung, o modelo dele. Está aqui atrás, está aberto aqui ainda, porque eu fiz a troca do HD e não fechei ele, mas temos a etiqueta vamos baixar o driver diretamente na Samsung. Se o seu notebook não for Samsung, for de outra marca, basta pegar o modelo aqui e pesquisar o driver de vídeo diretamente do site do fabricante do notebook. Então, uma dificuldade que eu encontrei para baixar os arquivos, os drivers para download, lá no site da Samsung, foi que não tem os links dos drivers disponíveis, como, por exemplo, o driver de vídeo, de som, etc. Para isso, a Samsung utiliza o Samsung Update e eu tive dificuldade até para localizar ele para fazer o download. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar ele direto, caso o seu notebook também seja um Samsung, porque ele atualiza os drivers através desse aplicativo. E uma vez que você baixou ele, você localiza aqui o modelo do seu notebook, que está na parte de baixo ali, do notebook tem o modelo. Eu digitei aqui, localizei ele, selecionei a versão do Windows. Eu recomendo, se for o Windows 10, você coloque aqui o RS2 e ele já me lista aqui a quantidade de driver. Não esquenta que está meio amarelado aí, porque deu problema no driver original do Windows. Então, vamos corrigir isso. Pode ver que aqui ele já deixa ticado, ou seja, selecionado todos os drivers que vai atualizar nesse notebook, incluindo o driver de gráfico Intel, que é o driver de vídeo, no qual eu espero corrigir esse problema de quando a gente baixa a tela. Ele levanta e dá aquele erro lá. Isso é muito típico de problema de driver. Por quê? Porque se ele desse aquele erro, eu reiniciasse, ele continuasse, aí sim era um problema físico. Mas quando a gente desliga e liga de novo, ele entra no Windows normal. Então, vou fazer toda a atualização inteira dos drivers. Isso vai demorar, então vou dar uma cortada e vou voltar a hora que estiver tudo instalado para a gente ver se resolver o problema. Beleza? Agora acabou de baixar o driver de vídeo, então eu vou executar ele e vamos ver se corrija o problema. Como pode ver, não resolveu também esse driver da Intel. Eu vou baixar um outro agora, porque está tendo uma certa dificuldade em achar o driver correto da placa de vídeo. Então, eu vou baixar agora a versão, se eu não me engano, é Radeon desse modelo de notebook. Vamos ver se vai resolver também. Olha só, como você pode observar, enquanto eu deixei ele fazendo o download do outro driver de vídeo, simplesmente ele acabou atualizando o driver e por conta disso ele corrigiu o problema que havia aqui na cor. Agora, vamos ver o seguinte, vamos ver se na hora que eu baixar a tela e abrir novamente se ele vai voltar com aquele problema que ele estava dando. olha só, observa que ficou vermelho, está vendo aqui? Isso não é bom, ainda é um problema de driver. Como eu já baixei a outra versão que é do NVIDIA, eu vou fazer a instalação agora aqui para a gente ver se corrige. como pode ver quando eu tentei fazer a instalação do gráfico da NVIDIA ele continuou apresentando um problema. O que eu vou fazer é tentar agora baixar o driver direto da Intel que é o driver que tem aqui da placa de vídeo e fazer uma instalação com o driver que tem lá da Intel diretamente dele. Se isso funcionar pode ser a solução. Vamos lá. Um detalhe que eu acabei esquecendo é que você viu que o problema era o driver porque quando eu baixei e levantei novamente ele não quadriculou mais a tela. Então isso quer dizer que realmente estava funcionando é o driver. Eu estou tentando fazer uma atualização pelo próprio Windows mas veja bem como a vida de técnico não é fácil por isso que a gente tem que cobrar um bom valor de manutenção. É muito provável que o problema aqui é a atualização do Windows do Windows 10 do próprio Windows 10 e olha que a instalação que eu fiz eu baixei direto do site da Microsoft. Não tenho certeza que isso vai funcionar que vai melhorar essa cor aqui amarelada da tela. Estou esperando ver se ele acha uma atualização. Não funcionando eu vou colocar o Windows Update e vamos mandar atualizar ele inteiro porque a Microsoft muitas vezes com o Windows ele causa bug em driver porque muitas vezes não bate a versão de instalação do Windows com a versão do driver disponível principalmente para placas de vídeo e de áudio isso é um lamentavelmente é um problema ainda da Microsoft e agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Agora eu baixei o driver diretamente aqui do site da Intel vou executar ele para ver se vai dar certo agora a última vez a instalação de um driver de vídeo como você pode ver ele também deu erro nesse driver não deu certo só faltou o que atualizar o Windows eu vou atualizar ele todo não vou mostrar na gravação porque demora muito e assim que eu terminar de atualizar ele e o notebook for reiniciar para instalar as atualizações eu vou estar gravando aqui para você ver se deu esse resultado bom ele acabou de iniciar aqui das atualizações igual você viu aí e ele está normal isso já é um ótimo sinal quer dizer que aquele amarelão corrigiu realmente era um problema de atualização também do Windows e agora vai ficar aquele dilema lembra quando eu fechava o notebook para ele hibernar aliás para ele suspender e depois abria e ele ficava quadriculado vamos ver se resolveu isso também maravilha acabou de corrigir não tem mais problema nenhum que ótimo correção total notebook aí ficou 10 como você pode ver era parte do problema atualização do Windows não necessariamente apenas ele porque eu deveria sim de atualizar o driver da placa de vídeo mas a atualização de pack do Windows fez com que ele sincronizasse corretamente as informações do Windows com o driver novo então o desenvolvedor do driver ele faz uma versão compatível com as atualizações do Windows e por conta desse motivo acabou acontecendo esse problema no começo que eu fiz uma instalação sem fazer a atualização e depois que eu atualizei ele simplesmente corrigiu o problema nesse processo não é bom você falar para o cliente o problema que deu é bom você tentar ao máximo resolver e se no final não desse certo teria sim um problema de hardware não se incomode que a minha porta ali atrás ela é nova eu ainda vou pintar ela então se você está olhando porque está aqui da tela da câmera eu estou vendo então vou pintar ela de branco fica tranquilo então é isso aí se você gostou do vídeo dê um joinha siga a gente aqui nas redes sociais Facebook, Instagram compartilhe esse vídeo aí com seus amigos se inscreva aqui no canal do Youtube canal Ink Mania um grande abraço para você até os próximos vídeos que você gostou